Nós nos conhecemos, não é? Pergunte a sua memória, Frei. Tenho perguntado tanto. E o que é que ela lhe diz? Ela mostra o rosto de um menino mestiço, vestido com a pruma, o aceio, ajoelhado diante do altar, recebendo a hoste com um lindo sorriso no rosto. Eu acho que era a missa de primeira comunhão. Sim, porque havia muitas crianças. E ao seu lado estava uma linda menina. Eu nunca me esqueço que quando fui da hoste a dele, ela segurou seu braço, apertou como ouvido. Era assim a minha. Rafael, meu Deus, meu Deus do céu. O menino Rafael, filho das azores. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O menino Rafael, o feio do céu. E foi assim, Frei José, que eu e minha mãe saímos da fazenda, vendidos os dois. Só então eu me dei conta que eu também era um escravo. E o tal mercador que levou vocês daqui? Pelo que você contou, era uma boa pessoa. Ele foi desgraça da minha mãe, Frei José. Desgraça? Ela se apaixonou por ele. E ele, como um pai amoroso, me internou no colégio pra ficar sozinho com ela. Sim, mas e a casa que o seu pai lhe deu? Ele perdeu no jogo. Nunca chegou a ficar nosso nome na tua casa. Um dia, vendo que minha mãe não aparecia pra me buscar nas férias do colégio, eu resolvi ir atrás dela e... E o quê? Eu encontrei outras pessoas morando na nossa casa, Frei. E sua mãe? Eu nunca mais a vi. Nunca mais. Não. Ele vendeu a minha mãe como vendeu a casa. Pra pagar as dívidas do jogo. Eu fui atrás dos desgraçados. Eu ia acabar com a raça dele. Acabei encontrando um moribundo no hospital, internado com um indigente. Inchado de tanta bebida. Ele tentou me dizer alguma coisa antes de morrer. Mas não conseguiu. Foi horrível a orgulha dele, Frei. Eu tive pena dele. Apesar de tudo. Eu tive pena dele. Eu imagino, meu filho. De qualquer forma, eu estava forreado. Era livre. Esse bem ele havia me feito de me libertar. Eu não pude continuar os meus estudos naquela escola porque não havia mais quem pagasse. Então resolvi ir atrás de trabalho. Bem, José, eu já fiz de tudo nessa vida até chegar aqui nessa modesta tipografia. Não, não. Vê-se que você entende do ofício. Eu já trabalhei em outras tipografias, algumas pequenas como essa, no jornal, na capital da província. Na verdade, fui decorando as caixas de tipo e compondo que os outros escreviam que eu aprendi tudo o que sei. Eu entendi que ali eu tinha grande escola. É... Eu posso lhe fazer uma pergunta, meu filho? Claro, Frei. Por que que você voltou? Se eu lhe contar, o senhor promete guardar segredo? Claro, claro. Eu sou filho do barão de Araruna, Frei José. Filho do barão com a mulata das dores e vim buscar o que é meu. Engraçado, eu tinha preparado tanta coisa para lhe dizer e no entanto, agora... Parece que perdeu a língua. Tem razão. Acho que perdi a língua. Quem sabe porque pensei que fosse me encontrar com a moça que conheci no trem, não com a filha do barão de Araruna. A moça do trem e a filha do barão são a mesma pessoa, Frei? Não são, não. A moça que eu conheci no trem era encantadora, era independente, senhora de si. Me desculpe se minha companhia não lhe agrada. Se o senhor quiser, nós podemos voltar para casa agora mesmo. Não. Não foi isso que eu quis dizer. Me perdoe, filho, eu ofendi. Posso saber o que foi que eu fiz de errado para a senhorita me tratar dessa maneira? De errado, nada. Mas fique sabendo que o senhor também não é a mesma pessoa com quem eu viajei no trem. Estou achando que esse nuivado vai durar muito tempo, não. sei que seu pai tivesse criado a senhorita trancada às sete chaves. Ora, essa é por que ele faria isso? Não sei. Apenas achei que ele fosse um pai mais severo. O senhor ficou chocado quando eu lhe disse que me banhava nua nessas águas. Junto com o tal de Rafael. Nós fomos criados como irmãos, Dr. Rodrigo. Nós éramos apenas duas crianças. Mas sim, a senhorita há de convir que soa meio estranho. nós não tínhamos maldade no coração, Dr. Rodolfo. Tampouco maus pensamentos. Me desculpe. É que eu fiquei mesmo chocado. O senhor me perguntou como tinha sido minha infância aqui na fazenda. Eu tentei ser sincera. E foi. Cadê mais? Dr. Rodolfo, eu acho melhor nós não conversarmos mais sobre o passado. Pelo menos não sobre o meu. Bom, o senhor deseja saber mais alguma coisa ao meu respeito ou acha melhor que me cabe? Eu não pensei que nosso primeiro encontro a sós fosse ser esse inferno. Não conseguimos trocar duas palavras sem nos agredir. O senhor tem razão. Estamos perdendo nosso tempo com conversa fiada enquanto poderíamos aproveitá-lo de maneira muito mais agradável. Mais agradável como? Escute aqui, Dr. Rodolfo. Se precisamos nos conhecer melhor, temos que ser ao menos honestos um com o outro. Bem, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. A verdade é que eu fiquei atordoado quando a senhorita me contou sobre esse tal de Rafael dos banhos nus que vocês tomavam nessas águas. Se o senhor me dissesse que tinha ficado com ciúmes, eu me sentiria mais lisonjeira. Está certo. Eu estou mesmo com ciúmes desse tal de Rafael que não vive mais aqui e que eu nem conheço. sabendo o que a senhorita está rindo agora? O senhor é mesmo um tolo, Dr. Rodolfo. Um grande tolo. de 푸 komm? Sua amor? Sua amor? Sua amor? Sua amor? Sua amor aiCai. Sua amor é Cãne? Sua amor. O senhor ainda não respondeu a minha pergunta. É bacharel formado? Na verdade, sou de tudo um pouco. Bacharel, cientista, médico, filósofo, poeta. Louco. Sou de tudo um pouco. Como assim? Sou um jornalista delegado. Sim, claro, mas afinal de contas, que diploma o senhor possui? Nenhum. E todos ao mesmo tempo. O senhor está tentando me confundir? E o senhor? Acaso não me chamou aqui para pedir-me um diploma, não foi? Claro que não. O senhor me chamou aqui por ordem do barão de Ararona, chefe político dessa cidade. Senhor todo poderoso, que controla tudo e a todos. Inclusive o senhor. O senhor me respeite. Não foi minha intenção desrespeitá-lo, doutor. Apenas expressei o que eu ouvi por aí. E eu já lhe dei trela demais, rapazinho. O que eu quero saber de fato é quem é o senhor e o que quer que é apenas isso. Eu já lhe dei esta informação, delegado. E se o senhor me permite, eu não tenho muito tempo a perder. Eu ainda não terminei. O senhor me respeite ou eu mando prender o senhor Timas? Eu escrevi sobre um fato ocorrido nesta cidade, delegado. E o senhor, ao invés de correr atrás do fato, quer prender quem o relatou. Está bem. Se esta é a linha desta cidade, eu me curvo. Pode me prender, senhor delegado. Insigne bacharel de letras tortas. O senhor é um mero feitor de escravos, delegado. Um capitão do mato que tem na parede um título de bacharel. Faça de conta que sou um deles. Um negro fujão e cumpra seu dever. Prenda-me. Essa ordem só pode ter partido do barão. Isso nos deixa numa situação difícil, Augusto. Muito difícil. Ele vai ficar preso, doutor Fontes? Não sei, minha filha, não sei. Papai, o delegado só pode prendê-lo se tiver respaldo na lei. A lei aqui tem nome, doutor Rodolfo. Chama-se Barão de Ararona. Espanta-me o senhor dizer isso, seu Augusto. Justo o senhor que é quem mais luta pela lei nessa cidade? Na verdade, é uma luta embalde, doutor Rodolfo. Eu não tenho tido forças pra lutar contra ele. Então, realmente, essa é a lei maior daqui? A lei do Barão de Ararona? Ele tem tudo e todos nas mãos. Se ele quiser, ele pode fechar o meu jornal amanhã. Muito bem. Se é assim, se estão todos acordados quanto a isso, vamos aceitar a lei do Barão e deixar o Dimas preso pra que ele aprenda a não escrever mais bobagens. Não. Não. Por favor, doutor Rodolfo, senhor. Por essa aflição que vejo em seus olhos, menina, vou ver o que posso fazer. Filho. Papai. Eu sei o que estou fazendo. Esse será meu primeiro cliente nessa cidade. Doutor Fontes, seu filho vai se meter em encrencas. Ele sabe melhor do que ninguém o que tem a perder. O senhor é um abusado, senhor Dimas. Eu não costumo ter tanta paciência com pessoas assim. O senhor me intimou até aqui pra eu falar da minha vida, pra eu contar os motivos por que vim aqui pra essa cidade. E tudo isso por quê? Por que eu escrevi um artigo no jornal A Voz de Araruna que não agradou ao Barão? Essa é uma cidade ordeira, senhor Dimas. Ordeira e pacata. Eu cumpro a minha obrigação tentando mantê-la assim. Será que é demais eu lhe pedir pra que me forneça algumas informações a seu respeito? Está bem. Já que o seu objetivo é apenas o de manter a ordem nessa cidade, eu vou lhe atender. O meu diploma. Mas o que é isso? Minha carta de euforia. Leve esse sujeito daqui. Esteja certo que o senhor vai responder por isso, delegado. Estimo que o senhor tenha vindo até aqui e tentar interceder por mim, doutor Rodolfo. Felizmente, existem homens como o senhor pra ensinar um pouco de lei a certos delegados. Ele foi além da minha paciência, doutor Rodolfo. E o senhor é testemunha disso. Eu não sou testemunha de coisa nenhuma, delegado. Eu não quero me dispor com os amigos dele. Que amigos? Os certos senhores da corte. Mas, por favor, delegado, não leve isto em consideração. O senhor estava apenas cumprindo com o seu dever. Passar bem. Eu entendo perfeitamente o espanto dos senhores, mas tudo no passo de uma questão de pensar com a cabeça. O senhor nos traiu, senhor Coutinho. O senhor abriu a porta do curral. Senhor Coutinho. E os seus negros fugirão por ela, feito gado estourado. Não sejam tão trágicos, meus amigos. Pois então, explique-se, senhor Coutinho. Eu estou esperado. Eu já tentei lhe explicar, senhor Barão, quando ainda outro dia estive em sua casa. Pois eu achei a sua conversa sem pé nem cabeça, senhor Coutinho. Certas ideias, por serem tão claras, senhor Barão, são difíceis de entrar em nossas cabeças. Pare de dar voltas e explique-se de uma vez, homem de Deus. Eu tenho um filho, o senhor sabe, que se encontra na capital da província estudando há muitos anos. Na verdade, ele se formou agora à mercê de Deus. Ele andou repetindo há alguns anos, mas, felizmente, ele se formou. Mas até que enfim, não é? Ele se formou, como eu disse, bacharel em direito, como esse Rodolfo. É filho do doutor Fontes. O que é prometido a Ana do Véu? É filho do nosso amigo Manuel. Nós já conversamos sobre isso, Coutinho. Aquele compromisso nunca aconteceu, a não ser na cabeça desse pobre diabo. Eu sei, como também sei, é que ele agora está comprometido com sua filha, senhor moça. Não é sobre isso que nós estamos discutindo, senhor Coutinho. Certamente. Aceite as minhas desculpas. A verdade é que aqui, longe dos fatos e de tudo o que anda acontecendo nesse país, nós nunca nos demos conta do progresso dessa maldita campanha abolicionista. Prossiga, Coutinho. Os senhores entenderão melhor se permitirem que eu leia a carta que meu filho escreveu. Era só o que me faltava. Ele retrata a situação do movimento abolicionista no nosso país, senhor barão. Vamos ver o que seu filho tem a nos dizer sobre esse maldito movimento. Leia de uma vez. Os senhores compreenderão perfeitamente a minha conduta. Talvez até siga o meu exemplo. Eu gostaria que me respondesse uma pergunta antes de entrar. Pois pergunte. O Sebastião disse ao justo que a senhorita tem um carinho especial pelos negros aqui da fazenda e que eles adoram a senhorita. É exagero dele. Disse que andou cuidando do negro que seu pai cegou. Acidentalmente, é claro. Foi uma infelicidade, doutor Rodolfo. Acredito mesmo que tenha sido. Disse também que os negros a tratam por anjo de bondade e flor de formosura. Abaque me chama assim. Mas onde é que o senhor quer chegar com essa conversa? Eu lhe disse que vivo pisando em ovos toda vez que venho aqui por causa do seu pai. O senhor já conquistou a confiança do meu pai, doutor Rodolfo. Melhor seria se tivesse conquistado a sua. Meu pai e eu pensamos de maneira diferente, doutor Rodolfo. E pelo que eu vi e ouvi do senhor, eu acho que nós dois também. e se eu lhe dissesse que sou um abolicionista, que tudo que eu tenho feito e dito aqui nesta casa é para poder estar perto da senhorita. E mais, que além de abolicionista, sou um republicano que saí praticamente fugido de São Paulo por causa das confusões em que me meti por lá. Eu não sei como devo entender o seu espanto e o seu silêncio. Eu acho que as coisas estão começando a fazer sentido. Ainda não respondeu a minha pergunta. Tome cuidado com meu pai, doutor Rodolfo. Ele não pode desconfiar disso nunca. Eu tirei um peso do meu coração, senhora moça. Tira um peso do meu também. 39 e. 100 100 100 100 100 A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria muito que o senhor convidasse a sua mãe para nos fazer uma visita, doutor Rodolfo Faça o meu esse convite Traga sua mãe e seu pai para almoçarem conosco qualquer dia desses E o convite também se estende a você, Ricardo Eu... eu agradeço muito Combinem o dia e me avisem, porque eu quero fazer um almoço especial Sim, eu vou ver com eles, dona Cândida Pode ficar descansada Será o nosso primeiro almoço em família E você, Ricardo, não deixe de vir Eu... eu não posso Quer dizer... é que eu vou estar muito ocupado Mas nós nem combinamos o dia, menino Como é que você pode dizer que vai estar ocupado? Eu não sei, senhora baronesa, aqui É que eu acho que eu vou estar muito ocupado Vamos, mano Tem muita coisa para fazer Eu vou com você, Ricardo A mulher eu venho lhe ver Eu vou ficar esperando A mulher eu venho, eu venho, eu venho Eu vou ficar com você, Ricardo Eu vou ficar com você Eu vou ficar com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem diria, você se deixou enfeitiçar pela beleza dela. Dela quem? Da baronesa. Eu nunca tinha visto a baronesa tão de perto na minha frente, mano. Meu medo era que o barão percebesse. Percebesse o quê? Cada vez que eu olhava pra mim, meu coração disparava. Parecia que ia pro lado da minha boca, velho? Pelo amor de Deus, pare com isso. Baronesa é uma mulher casada. Muito bem casada. Eu sei, mano. Por isso que me quer voltar lá. Vai. 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 Vai.